Fala tio Chico, boa noite, tudo bem? É a Adri Fernanda aqui, novamente. Eu sou pai de família com dois filhos pequenos, né, e aqui a gente dorme um pouquinho mais cedo e às vezes eu acabo perdendo a live. Aí hoje foi um dia que eu quis escutar um pouquinho a live e escutei o rapaz ali falando do consórcio, né. E o que eu faço? Eu assisto os vídeos do tio durante o dia, né. Às vezes consigo assistir a live, às vezes pego uns cortes e tal. E tio, assim ó, eu já tô com 43 anos, meu primeiro emprego foi na Honda em 1998 e a empresa que eu trabalhava, eles tinham o próprio consórcio deles, que eles tinham também a concessionária de Volkswagen, né. Então eles são um grupo bem forte aqui na minha região. E tio, era loucura assim, sabe, eles faziam coquetéis quando tinha sorteio, os vendedores tinham que atingir cotas. Eles ganhavam, a gente ganhava prêmios, né, para os tops vendedores, entendeu. Aí eu ficava pensando, mas meu Deus, por que consórcio a galera vai tanto em cima, né. Na época era um pouco mais difícil o financiamento, as taxas de juros ainda eram altas, né. Hoje em dia tá alto também, mas já teve momentos com taxas mais baixas. E pra gente, vendedor, tio, era um sonho, sabe, vender um consórcio. Por quê? Cara, eu vendi um consórcio, eu ganhava comissão, praticamente como se fosse vender uma moto. E quando meu cliente era contemplado, eu ganhava mais a comissão da venda da moto. E fora isso, eu ainda tinha prêmios, né, ali da concessionária, que eles queriam que vendesse consórcio. Não vende consórcio, então naquela época já era assim, né. E aí agora eu escuto o nosso amigo ali falando que, amiga dele, que o banco prometeu, que ninguém dá mais lance que 35. Tio, eles falam isso aí pra todo mundo, entendeu. É a maior mentira que tem isso aí. Então, pessoal, fica aqui o meu alerta, tá. Não faz consórcio que é fria. Se você ainda tem dúvida, vai lá na playlist do Tio Chico e confirme tudo que ele já falou. Beleza, Tio Chico. Um abraço aí e tamo junto. Edrei, muito obrigado pelo seu relato. Eu vou complementar mais uma coisa. Nos tempos de hoje, de juro alto e juro é risco, o que é que vale os juros? O juro pro banco é risco. A taxa de juros tá alta porque o risco é alto. Risco de receber calote, das pessoas não pagarem. Então, vocês percebem que o juro é maior pra motos pra quem não tem muita grana. Pra galera que tem menor condição financeira. As taxas de juros pra motos premium, de maior valor agregado, são menores. Hoje você vai numa BMW, numa Triumph, você paga taxa zero. Se você for até numa Harley, você paga taxa reduzida. Dependendo, até marca que não é premium, uma Kawasaki, que tem motos mais caras, uma manutenção mais cara, você tem taxa reduzida também. Mas quando você vai numa Honda, no Yamaha, pra motos mais populares, você tem taxas altíssimas. Porque o risco da instituição financeira, seja banco, ou até banco Honda, banco Yamaha, é alto de receber um calote, de ter um calote. Então, o que que acontece? Hoje, o grande filão do momento, no momento de taxa Selic lá nas alturas, taxa de juros caríssima, alta, pouco dinheiro circulando, pouco poder aquisitivo do brasileiro, brasileiro ganhando menos, pouco dinheiro pra pagar à vista. Então, o que que as montadoras, principalmente Honda e Yamaha, elas entenderam? Que elas, hoje, elas conseguem sobreviver. E eu não tô falando sobreviver de uma forma nobre, oh meu Deus, eles têm que sobreviver pra se manter. Não, é sobreviver, mas explorando o brasileiro, tá? Sobreviver e se manter no mercado, com o tripé que eu sempre falei pra vocês, é vender moto, vender peças e consórcio. Porque hoje, elas querem mais vender consórcio do que moto e peças. Porque hoje, tô falando hoje, 2023, e desde 2020, com toda essa crise que veio só piorando, elas entenderam que vender moto e vender peça não é o principal item delas. Tô falando de Honda e Yamaha, é o consórcio. Porque sem o consórcio, eles não conseguem nem vender moto, e se não vende moto, não vende peça. Se você, hoje, tira o consórcio, você tira o tripé e elas caem. Não quebram, mas caem. E vou dar um exemplo. Vocês lembram daquela tiazinha lá de uma loja famosa de eletrodomésticos, que ela chegou e pediu, pelo amor de Deus, aí, baixa a taxa de juros? Magazine Luiza, Luiza Trajano, que ela chegou a pedir, pelo amor de Deus, baixa aí. Sabe por que ela tá, pelo amor de Deus, baixa a taxa de juros? Porque o Magazine Luiza, hoje, que é o Marketplace, hoje, eles não são uma loja de vender eletrodomésticos e produtos. Eles são uma financeira. Ela entendeu que vale muito mais a pena vender crédito, vender o crédito dos produtos que ela tá vendendo, do que simplesmente vender o produto. Então, muitas dessas empresas, elas sacaram que em países como os nossos, como o nosso, né, e outros países que não tem, o povo não tem dinheiro, é melhor converter a empresa em uma instituição financeira, vender crédito pras pessoas e vender crédito caro. Por isso que a Luiza, ela quer que baixe a taxa de juros, porque ela precisa botar a empresa dela pra funcionar, porque ela deixou de ter uma empresa. Ela não tem mais uma empresa de vender lá o liquidificador, a TV. Ela é uma... ela vende crédito pro pobre. A Honda e a Yamaha, eles fizeram exatamente o que a Luiza Trajano faz hoje. O Magazine Luiza faz hoje. Só que eles vendem também motos e peças. Mas hoje, o core business da Honda e da Yamaha é consórcio. E eu desafio novamente, todos vocês, desafio você, amiguinho, você é chupador de picolé de chuchu, você é comedor de asa de frango, né, pseudo-acionista da Honda e da Yamaha, que briga com todo mundo e não ganha nada por isso. É trouxa, né, não ganha nada, nada, mas briga, briga com todo mundo, porque Honda é a melhor, porque Yamaha é a melhor, e paga, né, gasta dinheiro e não recebe nada. É pseudo-acionista. Eu desafio você, vai lá comprar uma moto à vista na Honda. CB 500X, CB 300F, chega lá com dinheiro, saco de dinheiro na mão, eu quero comprar agora, você não vai comprar. Eu lhe garanto. Eu garanto a você. Por quê? Porque eles vão preferir vender o consórcio. Porque pra eles é muito mais lucrativo o consórcio. Dá mais dinheiro do que vender a moto à vista. Então, eles deixaram de ser uma empresa de vender moto pra ser uma instituição financeira. E hoje, uma dica, eu vou deixar depois, eu vou fazer um corte disso aqui, vou deixar aqui na descrição, tem uma, no Banco Central, tem uma página com a taxa de juros de todas as instituições financeiras. Hoje, de montadora, a instituição financeira montadora, que é a BMW, é a que tem a menor taxa de juros. Olha que coisa mais sem propósito, né? Se bem que no capitalismo é exatamente isso. Quem tem mais dinheiro tem menor risco de dar calote. Então, o Banco Honda e o Banco Yamaha são as maiores taxas de juros das financeiras de veículos, de empresas automotivas. Entendam. Não rondem a marra hoje no Brasil. Eles não vendem mais motos. Eles vendem crédito. Eles vendem financiamento. Vendem exatamente consórcio. Isso dá mais dinheiro do que vender moto. Hoje, no Brasil. Queira mais dinheiro do que vender moto. SeISual. Queira mais dinheiro do que vender moto. Ou seja! Então, o Brasil. Obrigado.